Portanto, tudo o que nós fazemos no dia-a-dia e nas competições e nos jogos oficiais, pensamos sempre, os adeptos estão a olhar para nós, nós vamos ganhar para eles. E é, digamos, toda a nossa concentração e toda a nossa paixão se deve e é para os adeptos que nós jogamos. Falando de futebol africano, de competições africanas, o que eu me lembro sempre, desde a minha infância, foi do Eusébio, que era moçambicano, foi de facto e é para mim ainda o meu ídolo, e naturalmente do Roger Mila, que também era um africano de grande qualidade, e o potencial que tem, digamos, a África como desportistas em todas as áreas, nomeadamente no futebol. E eu gostaria de ver um dia uma equipa africana ser campeã de mundo. Vamos ver se isso é possível, porque os africanos têm talento, têm potencial, e um dia seria muito engraçado ver uma equipa africana ser campeã de mundo. A pandemia, a nível desportivo, a nível de futebol, foi uma coisa muito má, porque a essência do futebol é os jogadores, mas o mais importante para uma competição é o povo, os adeptos. E não havendo adeptos de futebol, o futebol não tem tanta emoção como naturalmente acontece quando os estádios estão cheios. E vê-se futebol em todo o mundo, sem adeptos, por culpa da pandemia, e naturalmente que é muito triste para quem gosta de futebol e anda no futebol. Eu sempre ouvi falar que em África há grandes clubes. E um dos grandes clubes que eu sempre ouvi falar foi dos Amalek. E constatei em anos atrás, e no presente, e até noutros países, que depois de estar nos Amalek convivi e me relacionei, é que de facto os Amalek têm uma enormidade de fãs, de adeptos, que amam o seu clube. E isso é transmissível a nós treinadores e a nós jogadores, porque eu sinto que os nossos jogadores, quando jogamos, falamos sempre da importância que é a competição e a vitória para os adeptos. Portanto, tudo o que nós fazemos no dia a dia e nas competições, e nos jogos oficiais, pensamos sempre, os adeptos estão a olhar para nós, nós vamos ganhar para eles. E é, digamos, toda a nossa concentração e toda a nossa paixão se deve e é para os adeptos que nós jogamos. É uma música muito bonita. É uma música de embalar, de adormecer, mas é uma música que nos transmite calma, serenidade, concentração. E depois, esta batida traz emoção, traz o sangue a correr mais depressa, faz com que nós sejamos mais competitivos. É uma música que é a fase de concentração e a fase, digamos, da expansão para a preparação de um jogo. É muito bonita. Quase igual à da Champions League da Europa, com o mesmo sentimento. As grandes competições do mundo é, naturalmente, o Campeonato do Mundo, o Campeonato da Europa e as competições das Champions dos clubes. E eu já tive a oportunidade de disputar ou mais do que uma Champions League da Europa. E, naturalmente, agora, jogando ou treinando e disputando, estando inserido numa Champions da África, me orgulha muito e me motiva muito. É o excelente máximo para qualquer treinador, qualquer jogador. Portanto, eu sinto-me, digamos, muito motivado para conseguir bons resultados, para me sentir, naturalmente, feliz e satisfeito, porque é o experimento máximo para aquilo que nós ambicionamos, que é participar e ganhar. É evidente que estou muito feliz e é evidente que vou procurar terminar esta prova com sucesso, porque me honra muito participar na Champions League da África. É emocionante. É, de facto, um orgulho muito grande participar. Eu já estive, estou na segunda vez no Zamalek. A primeira vez, treinei grandes profissionais, grandes jogadores. E seria injusto eu estar a numerar ou mencionar o nome de um, porque eu, no meu trabalho, costumo pôr como referência e, como especial, a equipa. E eu tive, de facto, um grupo de jogadores excepcionais. Tenho neles todos amigos. De vez em quando ainda me visitam. Foi o caso de um jogador ontem. Evidentemente que eles vão ser amigos para a minha vida. Porquê? Porque sempre treinámos e sempre nos respeitámos. Sempre trabalhámos num objetivo que era para conseguir tipos para o Zamalek. E, portanto, seria justo eu estar a dizer que este ou outro é a que eu gostaria de treinar. Gostei de treinar a todos e devo-lhes muito e mando-lhes daqui um abraço de saudades e de agradecimento. De todos, de todos os jogadores dos Zamalek, se calhar quem eu gostaria de ter treinado, porque faria dele, se calhar, o Eusébio da África, porque estou a falar do Eusébio que para mim foi o melhor jogador de todos os tempos, para mim, sendo ele da África, de Moçambique. Se calhar fazia o melhor jogador ou o segundo melhor jogador da África depois do Eusébio, o Diganá, que é, de facto, um senhor que eu respeito muito, faz parte da nossa comitiva. faz parte da nossa família, é como um irmão para mim. Não digo pai, porque ele não é tão velho quanto isso, para lhe chamar pai, mas é, de facto, o senhor que eu admiro, que eu respeito, que me ensinou muito, que me ajuda muito e do qual eu agradeço muito. Eu ter conhecido um senhor que foi, de facto, um experiente máximo, uma lenda dos Amalek, que é o senhor Diganá, quem eu desejo muita sorte e muitos anos de vida.